Música Com a gente é o Gabão da Benzo Games E sim, eu estou sem camisa do jeito que o Afinco gosta né O Afinco faz live pelado, então foda-se, eu estou sem camisa Mas hoje eu estou trazendo um vídeo para vocês De um tutorial sensacional do nosso amigão Speed É o nosso novo parceiro aqui no canal, ele vai fazer os tutoriais E vocês podem dar uma passada aí Uma olhada no canal dele, está aí na descrição Os vídeos dele são sensacionais, vocês vão ver a didática nesse vídeo É muito, muito boa, então bora destruir nos likes Que o vídeo realmente está muito bom, muito claro Assim, didática perfeita, o Speed manda demais Então se inscrevem lá no canal dele Que o cara também é muito gente boa, conteúdo sensacional O cara manda demais, sério mesmo E também galera, se vocês não estão ligados A gente está com uma parceria foda demais De camisas oficiais muito mais baratas do que Lá na tua Netshoes, na tua Centauro, não sei da vida Que até você pode conseguir com o nome atrás Do jeito que você quiser, com o número Com o nome que você quiser E tem até, olhem isso A parada da Champions League Que você nem consegue achar em lojas no Brasil E se você achar, vai ser por um preço muito, muito alto Então está tudo aí na descrição Eles estão também construindo o site Pode ser que quando você está vendo esse vídeo O site já vai estar pronto Dê uma olhada embaixo, tem o vídeo mostrando as camisas E tem os preços, tudo explicado lá O site, o Facebook Então dê uma acessada lá E bora pro vídeo, vou parar de enrolar Peace! Fala galera, quem fala com vocês é o Speed E hoje aí eu vou estar trazendo um tutorial Pro FIFA 16 Onde a gente reuniu 9 dribles Na verdade, são 4 dribles primários E com as suas variações Eles se tornam 9 dribles Também dependendo de quantas estrelas de drible Um jogador que você está jogando tem Então vamos lá Vamos começar aí pelo Fake Shot Que é um drible de uma estrela É um drible muito simples Que você pode apertar o chute e o passe Ou o botão de cruzar e o passe A gente está fazendo aí no Xbox Então seria o X e o A Ou o B e o A É um drible muito simples Só que muito eficaz Na sequência aí já vamos emendar o Fake Shot Stop and Go Que é o Fake Shot que você breca e já vira pro gol Na verdade, ele nada mais é do que dar o Fake Shot e soltar os comandos Você não aperta mais nada Não aperta botão de correr Não aperta o direcional pra nenhum lado Simplesmente você chega Chute e passe e solta o controle Na sequência o próximo drible Ele precisa de 4 estrelas É o Ronald Shop Ronaldo Shop Ronaldo Rio Shop Enfim Não interessa o nome É um drible muito eficaz Que é o drible que você corta pra dentro Quando você vai na linha de fundo Ou quando você está na entrada da área Ele dá aquele corte com o calcanhar E esse é um drible muito simples também A única diferença dele pro Fake Shot É que você precisa apertar o LT Gatilho esquerdo E pôr pro lado que você quer sair Com o seu jogador Muito simples galera Na nossa próxima skill Ela já requisita 5 estrelas de drible Fica ligado Que é o Fake Rabona Ele vai pedir que você segure o LT O gatilho esquerdo E você coloque na direção inversa Da onde o seu jogador está indo Se o seu jogador está indo pra linha de fundo Você coloca pra sua zaga Em direção ao seu campo Se o jogador está indo pra uma lateral Você põe em direção a outra lateral E efetua o Fake Shot Com o botão LT apertado Que é o gatilho esquerdo Aí ele vai dar o Fake Rabona E a última variação Também 5 estrelas Também com o LT O gatilho esquerdo pressionado Você mantém pra direção que o seu jogador está correndo E executa o Fake Shot Se ele está indo pra direita Você mantém o analógico esquerdo na direção E simplesmente pressiona o gatilho esquerdo E dá o Fake Shot Ele vai fazer esse Fake Shot Drag Back ou alguma coisa assim Ele finge que vai levar a bola pra trás E traz ela de volta Isso é muito eficaz na cabeça da área Quando tem um zagueiro na sua frente É um drible também de 5 estrelas E vamos pra próxima skill Ele vai dar um giro de 180 graus pra direção que você quer que o seu jogador gire Ele vai fazer esse giro muitas vezes protegendo a bola e passando pelo seu adversário Um drible muito útil Pode cavar um pênalti ou abrir uma situação de passe ou uma situação de gol Dribble bem bacana também E o nosso próximo drible é a Carretilha ou Rainbow Flick Esse drible ele pede 4 estrelas de drible Porém também é um drible muito eficaz Principalmente quando você está frente a frente com o zagueiro E você dá o Rainbow Flick ou a Carretilha Muitas vezes você pode estar passando pelo zagueiro E já emendando um voleio e fazendo o seu gol E pra executar esse drible também ele é bem simples Com o analógico direito uma vez pra trás No caso pras costas do jogador E duas vezes pra frente do seu jogador Com o analógico direito uma pra trás Duas pra frente Sempre seguindo, obedecendo a posição que o corpo do jogador que está virado em campo Você consegue executar o Rainbow Flick ou Carretilha E aí pro nosso tutorial nós também temos o Ball Roll Rolando a bola ou como a gente fala aqui no Brasil Dá aquela penteada na bola né Quando o jogador dá aquela puxadinha Mas não perde tanto a direção e nem tanto a velocidade Ela costuma ser muito boa essa skill Pra você abrir espaço na zaga do seu adversário Ou pra você que não quer dar o fake shot Você pode executar o Ball Roll Pra abrir espaço na zaga Inclusive dentro da área E até cavar alguns pênaltis galera Você dá aquela puxadinha E se você não levar o zagueiro Você acaba cavando um pênalti Ou cavando uma falta na entrada da área também O modo de execução é bem simples Analógico direito você coloca pra um dos lados do jogador Apenas lembrando sempre soltar o botão de correr Se não você vai dar um outro comando não desejado E pra fechar aí esse nosso tutorial Por último mas não menos importante Também temos duas variações desse drible galera Quando você tem um jogador de quatro estrelas Você vai fazer o Burba Spin Ou Burba Top Spin Que é quando você põe o analógico direito Pra frente do seu jogador E pra direita ou pra esquerda Dependendo do lado que você quer sair Tá? Então aí na arena sempre vai ser pra frente e pra direita Ou pra frente do seu jogador A esquerda ou a direita Dependendo da onde ele quer sair Vocês observando na minha mão Vocês conseguem entender muito facilmente Como é executado esse drible E o legal desse drible É que quando você tem quatro estrelas Ele dá o Burba Spin E se você tem um jogador de cinco estrelas O mesmo movimento Ele vai fazer o McGarry Spin Que é o giro do McGarry Então ele vai fazer um giro mais rápido Um giro mais solto Que acaba criando maiores oportunidades De gol também E aí você tá vendo com o Neymar O McGarry Spin Que é pra frente e pra direita Ou pra frente e pra esquerda Sempre levando em consideração A direção que o seu jogador está olhando galera Beleza? Eu vou tá deixando aí pra vocês Alguns gols Que a gente fez Utilizando alguns desses dribles Tá? Pra vocês verem como é muito eficaz Pra fazer o gol Pra chegar Abrir uma jogada Pra chegar Cavar um pênalti Enfim Você começando a utilizar das skills Você consegue abrir espaço Na zaga do seu adversário Consegue melhorar muito O seu jogo Beleza galerinha? Bom Eu espero que vocês tenham gostado Foi o meu primeiro tutorial Vou ser sincero pra vocês Que foi bem complicado pra mim Mas espero que tenha sido útil Pra vocês De alguma maneira Se você gostou Deixa aquele like Se você ainda não é inscrito Inscreva-se no canal E eu vou ficando por aqui Agradeço a todo mundo que assistiu Até a próxima Com mais um jogo Ou com mais um vídeo Valeu!